Reconhecido como sinônimo de bons negócios, preços baixos e um ótimo atendimento, os supermercados maluxo oferecem as melhores ofertas e uma variedade de produtos das marcas que você procura, aliadas à economia e praticidade. Vem agora mesmo conferir nossas ofertas e leve à mesa o que há de mais saudável para sua família. Supermercados Maluxo, qualidade com o menor custo para você.